Depois que a vizinha veio me dar as boas-vindas ao novo condomínio, eu não vi maldade. E pensei que fosse só mais uma pessoa sendo gentil. O problema foi que ela começou a dar em cima de mim e voltou na minha casa logo à noite. Foi só eu vacilar um pouquinho que ela entrou dentro da minha casa. De repente, a minha noiva chega de viagem vindo de surpresa e flagrou a vizinha tentando se esconder. Eu espero que essa vizinha tenha ido embora. Caso ao contrário, o bicho vai pegar. Amor, vem sabendo o que ela vai fazer. Não, não faz isso. Eu vou acabar com a menina. Cadê você? Não faz isso. Confia em mim. Eu vou acabar com a menina. Cadê ela? Eu não sei, amor. Ela deve ter ido embora já. Cadê ela? Ela deve ter aproveitado que a gente estava lá fora. Segura o meu celular e eu vou quebrar ele. O que você está falando? Eu não quero quebrar ele na cara dela e nem a chave do carro na cara dela. Beatriz... Eu acho que ela deve estar aqui, Mia. É, ela deve estar aí dentro, com certeza. Ela deve ter corrido por aí. É, é. Cadê ela? Entra aí. Vai, dá uma olhada aí, Bia. Não, não. Eu não vou entrar aqui. Você está me achando com cara de pesto. Gente, eu desculpa como você vai ficar assim nessas horas. Eu não queria inflamar, não. Espera, Bia. Mas ela veio... A vizinha... Ela levou o açúcar. Vem uma vizinha que entrou aqui em casa e a Beatriz chegou na hora, entendeu? E agora a Beatriz está querendo bater na vizinha. E eu estou falando para você que eu não tenho nada a ver com isso. Eu já te expliquei. Ela foi embora, amor. Tudo bem, estou querendo. Mas eu preciso encontrar ela para falar para ela que você tem noiva. Ela criou a porta e ela talvez tenha saído por ali. Ah, com certeza. Ela deve ter saído por aí. Olha, pode ter certeza que ela foi embora. Porque veja, o celular dela não está ali mais. Ela... Ah, tá. Engraçado, né? O celular dela não está mais. O celular dela está aqui. O que isso significa? Significa que ela ainda está aqui. Não, claro que não. Isso significa que eu vou andar na cara dela. Você está indo aonde? Calma. Eu não sei. Eu estou indo em algum lugar. Olha, gente. Vocês viram tudo, tá? Vocês viram que essa menina simplesmente invadiu aqui em casa. Eu não tenho culpa de nada. Ela só entrou. Você nunca tem culpa de nada, né? É um santo. O que você queria que eu fizesse? Ah, eu não sei. Eu não sei. Eu ia jogar o cara para fora se fosse eu. Imagina. Vem um cara super bonitinho assim. Eu vou falar assim. É isso que eu devia fazer. A próxima vez que a menina vir aqui, eu vou fazer assim. Vai embora. Vai embora. Rala, rala, rala. É o que eu faço. É. Você tem que ser estranho. Tá bom. Você começa a falar umas coisas estranhas. Fazer algo estranho. Ela foi embora. Ela foi embora. Petris, olha. Ela foi embora. A gente leva o celular dela na casa dela e você conversa com ela. É, João. Você leva o celular lá. Tá louco? Vai. Meu Deus do céu, cara. Não é possível. Eu não tenho um dia de paz. Eu achei que eu ia me mudar aqui para a casa de Curitiba e ia ficar de boa. Quem mandou você ser bonitão desse jeito, né, irmão? Eu não tenho culpa, velho. Olha, Sabia. Para te mostrar que eu estou do seu lado, toma aqui um taco. Perfeito. Paulinho, você está maluco, velho? Está louco, velho? Eu vou dar na cara dela. Não. Ela nunca mais vai fazer isso com os outros. O taco machuca. Para. Para de ser burro. Vai. Ela deve estar lá embaixo. Tá. Olha se ela está em cima. Se você achar ela, manda ela embora. Entendeu? O quê? Eu escutei. Eu não sou surda não, tá? Ela está lá embaixo, com certeza. O Paulinho vai comigo então. É. Porque eu vou encontrar ela. Olha, gente. Vizinhos. Todos os vizinhos e vizinhas aqui do condomínio não venham aqui em casa. Entendeu? Você pode vir tirar foto. Tranquilo, gente. Normal. O que não pode é ficar de nhe 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 com o meu noivo. Mas... E nem você fica de nhe nhe, né? Mas ela não sabia que eu era noivo. Tá bom. Eu não vou levar não. Você vai? Eu. Aí eu conto para a sua namorada que você levou também. Tá bom. Eu quero botar isso em risco. Tá bom. O Paulinho, eu não lembro de ter deixado a luz do meu quarto acesa. Não, não é possível. Se ela estiver dentro do meu quarto, ela vai morrer. Aí não vai ter o que eu possa fazer por ela. Porque eu não lembro de ter deixado a luz do meu quarto acesa. O meu quarto fica ali, ó. Eu sei, gente. Parece muita coisa combinada, né? Confia em mim. Não é. Oi. Viu, amor? Ela foi embora. O Paulinho leva o celular para ela lá na casa dela. Não vou levar. Vai, Paulinho. Por favor, mano. Eu também namoro. E aí ela deve ter ido embora mesmo. Só que ela deixou o quê? O celular aqui para ela voltar a pegar depois. Leva lá, por favor. A primeira casa direita. Por favor, faz isso por mim. A minha leva. Eu não. Paulinho, vamos lá. Leva para mim. Por favor. Obrigado, cara. Você só vai lá e deixa. Mas eu vou com a minha namorada na ligação. Se for frio, eu vou pegar para tudo. É. Entendeu? E isso não vai se repetir mais. Eu tenho certeza que depois de hoje ela não vai vir para cá nem ferrando. É. Eu acho que ela veio quando sobrava. É, exatamente. Eu não vou fazer mais isso. Por favor. E também se ela tirar do seu quarto. Está louco, Paulinho. Agora ela vai pegar a chave. Pega o meu carro ali. Tem a chave. Leva para ela o celular. Entendeu? E pede para ela não voltar mais. É. Isso mesmo. Ai, gente. Meu Deus do céu. Mas, amor. Eu estou feliz de você ter vindo para cá pelo menos. Foi uma surpresa legal. Eu gostei. Não parece que foi uma surpresa legal. Não é, meu amor. O que você está falando? Claro que foi. Eu amei você aqui. Eu estou amando. Sim. Eu ia ter que dormir com o Paulinho. Agora eu vou dormir com você. Eu vou dormir só assim. E você precisa confiar mais em mim. É, amor. Eu gostaria de confiar em você. Mas eu chego aqui... Ok. Vai. Leva para ela. Por favor. Não. Eu entendo você ficar brava. Mas você precisa confiar em mim. Entra aí. Olha só. Se minha namorada brigar comigo, você já sabe que vai ser culpa sua. Vai lá. Eu vou mandar para a sua namorada, ok? É a primeira casa direita. Eu não vou ligar para ela. Que jeito ruim de matar saudade, vida. É. Nossa senhora. Nossa, que mão gelada. Ai, amor. Está muito frio. Eu preciso de uma blusa. Pega uma blusa minha. Você trouxe roupa? Eu trouxe, mas não parece frio. Pelo amor de Deus. Está muito frio aqui. É. Eu não estou acostumada. Eu sei que não. Que delícia. Eu vou chegar. Deitar. Estava com saudade? Estava. Estava com saudade. Desse quartinho? Sim. Caramba. Tem noção que faz 3 anos que eu tinha me mudado aqui? Sim, é verdade. Pode pegar uma blusa no closet. Eu vou pegar. Nossa, tem batata aqui. Batata aqui do Paulinho. Eu acho que não está aí não. O que você está fazendo? 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 Cuidado. Vocês vão cair. Calma, amor. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Ela vai... Ela vai explicar. Explica o que aconteceu. Fala a verdade. A verdade. Sim, é verdade. Ele é vizinho. Eu vim dar boas vindas a ele. Eu trouxe um bolinho, sabe? Só para vizinhança. E eu vim pedir uma xícara de açúcar. Ah, entendi. Tão fofa, né? Não sei. Não vou citar. Não vou citar isso. Eu não vou citar isso. Eu vou dar a sua cara. Eu vou arrancar seu cabelo. Eu vou arrancar seu cabelo. Vai. Eva, ela vai cair até de tamanho, Beatriz. Pra você ver dela. Eu não soubesse, vem daqui. Beatriz, deixa ela. Eu vou entrar na sua casa. Ele está em sua casa, cara. Ele está em sua casa. Isso aí. Você vai embora. Ele não volta mais. Eu sou casado. Tchau. Você vai embora. Vai pra casa. Maluca. Eu não fiz nada. Você riu. Não é possível que você vai brigar comigo agora. Só porque ela é bonita. Você ficou todo nhenhenhêzinho. Vocês estão vendo isso, gente. Espera aí. O quê? Eu fiquei nhenhenhê. Gente, vocês viram. Fala pra ela que ela não está batendo bem. Eu não tenho culpa de nada. Ah, não tem. Você é sempre o santo. Sempre o santo. Sempre as meninas Vem. Ela não encostou. Eu sei que não, mas... Eu espero que não. Ela não encostou. Eu gravei tudo. Ela ficou longe de mim. Eu falei que estava com Covid. Ela estava com um braço de distância. Ela estava com um braço de distância de mim. Mas agora você já aprendeu? Se alguém vir, qualquer coisa começa a fazer algo bem estranho para a mulher se... Eu entendi. Agora eu entendi. Agora eu entendi. Eu entendi, amor. Meu Deus do céu, vida. Amor. Desculpa. Poxa, eu achei que eu ia chegar aqui. Ia ser tudo perfeito. Mas o que eu tenho a ver? Eu chego aqui e tenho uma menina. O que eu tenho a ver? Oi. Oi. Você encontrou ela correndo na rua? Ela estava escondida no meu quarto. Você acredita? Mentira. Ela tinha vários lugares para se esconder. Ela foi se esconder no quarto. O que eu tenho a ver? Sabe o que isso aqui parece? Isso aqui parece um filme. Isso aqui parece uma série. Essa vai ser a série da vizinha. Nossa. Muito engraçado. Desculpa, amor. Mas olha, o João tem como provar tudo. Essa é a realidade, João. Então, tipo assim, está de boa. Está de boa. Com o filme eu não fiz nada, velho. Meu Deus do céu. Agora dá um beijinho. Vai. Pode dar um beijo em mim? Pode dar um beijo em mim? Pode dar um beijo em mim? Eu vou matar você. Eu vou matar você. Você faz tudo isso e depois você vai assim, ó. Pode dar um beijo em mim. Mas o que eu fiz? Tipo, todo fininho em mim. Mas é que eu não fiz nada. É, amor. Mas é que você parece tão fofuchinho. E tipo... Daí é, Lia. Por que todas querem você? Fazer o quê? O pai tem mel. Ai, João Caetano. Não. Calma. Você tem mel? Eu não tenho mel. Eu sou azedo. Você é azedo, né? O meu é só para mim. Agora é sério. Você precisa confiar em mim. Eu confio. Eu não confio. Eu confio. Eu te falei. Ela é só uma vizinha. Eu sei o que. Ela veio de uma roupa muito estranha. Ela tinha alguma intenção. Só que eu não enxerguei. Cara, ela é bonita. Aí estava super bem arrumada. Maquiada e tal. Você acha que eu vou achar o quê? Mas eu não vi maldade. Você sabe que eu sou assim. Eu não vejo maldade nas coisas. Ai, nossa. Eu manjo. Tá vendo? Amor. Que bom que você está aqui. João, deixa eu te falar uma coisa. Ela não levou açúcar. Eu faço aquilo para ela. Ela veio pedir açúcar? Cara, Paulinha. Esse é... Eu fui muito burro. Desculpa. Esse é o pior filme que eu já vi da minha vida. Tá bom. E você caiu. Eu caí. Eu fui bem idiota. Galera, desculpa, mano. A próxima vez... Quando vocês enxergarem maldade em alguém, comenta nos vídeos. Porque eu sempre olho nos comentários e eu... Eu não enxergo maldade. Esse é o problema. Mas eu estou feliz que você está aqui comigo de volta. O que foi? Nossa... Não. Você vai dormir sozinho agora. Boa noite, Paulinha. Boa noite, Paulinha. Boa noite, Paulinha. Meu Deus. Se inscreve no canal eu tenho de novo todo dia. Um beijo. Boa noite, Paulinha.